Música Que nós vivemos os sinais que mostram o final dos tempos é inegável. Mas você está pregando. Tem gente que continua inerte. Terremotos, fome, guerra, guerras, as maus atrocidades, a geração mais permissiva e hedonista é a geração mais medicada, depressiva, que mais se suicida. Crianças sendo abusadas. O ser humano sem identidade. Música Então, tudo isso você sabe. Eu nem preciso falar sobre isso. Você sabe. As pessoas falam isso. Mas e aí? O que isso aplica à minha vida? Isso tem me causado temor? Isso tem me levado a um posicionamento mais forte? Eu tenho me levantado com mais determinação? E tenho salgado, iluminado, impactado? Ou eu sei, eu me indigno, Mas não passa disso. Mas não passa disso. Eu tenho salgado. Eu tenho salgado, mas não passa bem. Eu tenho salgado.